Olá pessoal, meu nome é Lael Rodrigues e estou aqui para gravar mais um BDG News, mais um giro de notícias. Vamos comentar aí o que está rolando na comunidade do Jiu-Jitsu, deixar vocês a par de tudo que é importante que está acontecendo aí na nossa comunidade. Hoje nós temos alguns assuntos muito legais, mas antes, como sempre, alguns avisos para você. Durante a quarentena, estou gerando muito conteúdo de Jiu-Jitsu no podcast, no YouTube e no Instagram. Então, se você não está pegando tudo, você está perdendo muita coisa, vai lá, vale a pena, se inscreve aí, para sempre que sair uma coisa nova, você ser notificado e você ficar por dentro. Se você está no podcast, você vai lá, se inscreve, assina, para sempre que sair um podcast novo, você ser notificado. Se você está no Instagram e não está me seguindo, pelo amor, me segue aí, porque tem muita coisa boa de Jiu-Jitsu aqui. E no YouTube também, se inscreve, se possível ativa o sino, porque sempre que sair um conteúdo novo, vai chegar para você e isso é muito legal, porque a gente está fazendo isso porque a gente gosta e a gente depende dessa interação. Então, vamos lá. Hoje, a gente tem algumas notícias muito importantes, coisas que aconteceram essa semana. Eu não vou falar hoje sobre os movimentos solidários, eu estou sempre falado aqui. A gente tem vivido aí uma movimentação de solidariedade no meio do Jiu-Jitsu, o que é muito legal. Hoje eu vou falar sobre aspectos mais técnicos do Jiu-Jitsu. A primeira coisa que nós vamos falar hoje é que a CBJJ recentemente deu uma ótima notícia, a IBJJF, referente às carteirinhas, às filiações. Então, quem tinha feito a filiação para lutar em 2020 e não conseguiu lutar, enfim, não tinha lutado não, foi tudo cancelado, a carteirinha agora vai se estender. Assim que voltarem as atividades que foram permitidas, essa carteirinha que você tinha pago vai valer. Então, isso foi uma atitude muito bacana da IBJJF. Eu já tinha feito minha carteirinha, consegui ainda lutar um campeonato esse ano, que foi lá em Curitiba, até agora foi o único. E assim que voltar, a carteirinha vai continuar valendo. Então, se você já tinha feito, ótimo para você. Se você nunca tinha feito, eu recomendo muito que você faça, para que a gente exija alguma coisa de mudança na federação, o mínimo que a gente tem que fazer é estar afiliado a ela, porque senão não faz sentido você reclamar, você exigir, se você não faz parte. Essa foi a notícia muito bacana. E em meio a uma semana muito difícil, essa semana era a semana do Campeonato Brasileiro, eu lutei o ano passado, tive a minha primeira experiência lutando o Campeonato Brasileiro, apesar de morar em São Paulo há oito anos, foi a primeira vez que eu lutei o Campeonato Brasileiro em 2019. E essa semana deveria estar acontecendo a edição do Campeonato Brasileiro, e não está acontecendo, não está rolando, eu ouvi muitos posts aí, muita gente triste. Eu também fiquei bem abalado, para falar a verdade. É a cidade que eu moro, e o maior campeonato em território nacional, e a gente está vivendo essa loucura aí. Mas tem muita coisa boa acontecendo na nossa comunidade, e nós temos que falar sobre isso, deixar isso aí, trazer o que é bom à tona. E uma das coisas muito legais que está rolando aí, a gente tem visto muitas lives, muitos professores fazendo lives, as pessoas se dedicando mais ao online, tentando manter o contato, para não perder essa via. Eu mesmo sou uma dessas pessoas, na verdade eu sempre gerei, já gerava conteúdo, mas durante a quarentena eu estou gerando muito mais, eu já produzia antes, mas agora eu estou super produtivo, está muito legal. E um dos nossos parceiros, que é o BGJ Stars, o pessoal tem feito seminários exclusivos com os atletas que lutam BGJ Stars. Então nós tivemos um seminário com o Isaac, que custava tipo R$22,00, e depois com a Bia Basílio, que foi vendido até sexta-feira, ontem. Então se você não está acompanhando o canal do BGJ Stars, você está deixando de adquirir muito conteúdo, por um valor, assim, é irrisório, né? R$22,00, fala sério, você não paga um lanche aí numa rede grande de hambúrguer, essas coisas. Então, para estar em casa, quer aprender Jiu-Jitsu, essa é uma ótima alternativa, mesmo em meio a essa loucura que a gente está vivendo, nós temos visto aí o pessoal se desdobrando para trazer conteúdo de qualidade para a comunidade do Jiu-Jitsu, e isso é sensacional, eu acho isso fantástico. Parabéns ao pessoal do BGJ Stars pela iniciativa, e parabéns também aos atletas que poderiam negar não fazer, e estão fazendo, e tem sido muito legal. Parabéns aí aos parceiros da BGJ Stars. O último tópico hoje do nosso BGJ News, estou tentando falar um pouco mais rápido, porque o pessoal disse que eu estava me prolongando demais no meu comentário do BGJ News, que é para ser uma coisa mais rápida, um giro de notícias. Inclusive, se você puder me dar um feedback, eu agradeço muito, eu gosto muito de ouvir, eu acho que eu aprendo e evoluo muito, porque esse conteúdo é produzido para vocês. Eu faço porque gosto, mas eu faço para vocês, para a comunidade do Jiu-Jitsu. Então, sempre que puder, dá um feedback, porque isso me ajuda muito a evoluir, eu tenho aprendido muito com vocês. A última notícia de hoje, na verdade, é uma notícia de fevereiro, mas veio à tona, porque nós tivemos a graduação do atleta Diogo Reis, lá de Manaus, da Dream Art, lá de Manaus, aluno do professor Melke Galvão, ele foi graduado a faixa marrom, em somente seis meses de faixa roxa. E, lógico, a internet é um... Primeiro, parabéns, Diogo, menino fantástico, e eu não o conheço, eu conheço o Mika, mas não o conheço. Parabéns, pô, menino fantástico, né? E, como sempre, na internet, as pessoas criticando e achando que podem falar o que quiser. A gente tem sempre que ponderar. Eu já comentei aqui várias vezes que vai se tornar cada vez mais comum as pessoas chegarem mais rápido à faixa preta, principalmente no meio competitivo. Isso não é nenhuma novidade. O Jiu-Jitsu tem evoluído, as pessoas têm se profissionalizado, alcançado níveis que nunca tinham alcançado antes. É natural que haja uma velocidade maior nesse ritmo. Então, quando você treinava, sei lá, em 1980, 1990, você demorava 15 anos para pegar a faixa preta, até mais. Na minha época, já foram 12 anos, 10 anos. E esse número só tem diminuído. As pessoas com 6 anos... Eu acho 6 anos muito para você pegar uma faixa preta, sinceramente. Com a qualidade que os professores têm hoje, com a quantidade de informação que a gente tem hoje, 6 anos é muito tempo. Não tem mais porquê uma pessoa que treina Jiu-Jitsu regularmente, vamos deixar isso bem claro, né? A pessoa que vai para a academia três vezes por semana ou todo dia, não pegar a faixa preta em 6 anos, a não ser que ela não tenha a idade ideal. Mas no caso desses meninos, é o caso do Diogo, do Mikael, eles treinam Jiu-Jitsu desde pequenos. Eles têm mais tempo de Jiu-Jitsu do que eu que sou faixa preta. E, inclusive, tem um nível muito mais alto do que o meu que sou faixa preta. Eles competem, viajam o mundo inteiro, eles não devem nada a ninguém. Inclusive, a notícia era essa, no dia 18 de fevereiro, foi publicado no site da CBJJ um adendo, né? Que agora você tem uma regra diferente para quem é faixa roxa, para quem pega a faixa roxa. Antigamente, se você foi juvenil, faixa azul, você pegava a faixa roxa e você necessariamente tinha que ficar dois anos para poder pegar marrom. Agora não. Se você lutou, se você esteve ativo na CBJJ, na IBJJF de faixa azul juvenil, você pode ficar só um ano na faixa roxa, o que faz sentido. Você vê que não é um caso para todo mundo, né? O cara que, sei lá, um tiozão, um master, que mora no interior e treina duas vezes na semana, fica um ano de azul e já pode pegar roxa, já pode competir de roxa no ano que vem. O que acontece? E que também eu não vejo nada demais. É um caso muito específico. Hoje, o campeonato brasileiro, o campeonato mundial, tem um número absurdo de meninos, de faixa azul, meninas também, né? De atletas, eu falo meninos assim, a molecada, né? De faixa azul lutando no nível absurdo. E isso é ótimo. E a gente tem que se acostumar. Há 20 anos isso não acontecia. Não tinham. Eram pouquíssimos, assim, faixas azul juvenis. E o que vai acontecer é que agora a gente vai ter faixa azul, perdão, nós teremos faixas roxas juvenis, o que é ótimo. Porque esses meninos estão treinando desde os 4 anos de idade, 5 anos de idade. Quando eles chegam com 16 anos, eles já têm nível de faixa preta, mas eles ainda não podem não ter aquela maturidade emocional para usar uma faixa preta, que é uma responsabilidade muito grande. Então, parabéns ao Diogo pela sua graduação. Pessoal, vamos ponderar e pensar que tudo isso que nós estamos vivendo aí na nossa comunidade do jiu-jitsu é um sinal de evolução. Nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo, estamos numa crescente no nosso esporte e a gente tem que se acostumar com essas mudanças. E isso vai ser cada vez mais comum. Desejo todo sucesso para o Diogo, que seja um menino aí muito abençoado na sua carreira profissional, não só nas faixas coloridas, logo, logo veremos aí na faixa preta. Sei que se ele lutasse o Mundial esse ano de faixa preta, ele não faria feio. Tenho certeza disso. Não quer dizer que ele seria campeão, mas lutaria bem. E vocês que praticam aí, que são adolescentes que estão vendo, nós só temos a ganhar com vocês se profissionalizando. Esse foi o nosso giro de notícias. Não esqueça aí de deixar o seu like, se possível, e de se inscrever para sempre que sai um conteúdo novo você só notificado. Tamo junto, fique com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho E Legendas por Quintena Coelho